Quem rezará por mim? Você já se fez essa pergunta? Quem rezará por você? Quem rezará por cada um de nós? Agora, nós rezamos por nós mesmos, né? Como nós somos negligentes? Como nós rezamos pouco por nós mesmos? Como que nós participamos pouco de santas missas? Fazemos questão de ganhar indulgências? Muito pouco. Nós temos os nossos familiares, que alguns podem rezar por nós, às vezes mais, às vezes menos, mas basicamente é isso. Nós temos a nós e alguns familiares. E depois disso, quem rezará por nós? Depois que cada um morrer, porque isso é inevitável, mais ou menos, cada um morrendo, quem rezará por você? Será que seus familiares vão rezar? Infelizmente, hoje, né? Como aqui no canal já foi falado várias vezes, a oração pelos falecidos está sendo deixada de lado. Infelizmente. Então, você vai ao velório, tem a missa de sétimo dia, depois pode ter a missa de um mês, missa de um ano, mas só. Fique à sua mente por isso, né? São pouquíssimos, são pouquíssimos os casos, né? De familiares que oferecem todos os dias um terço, um rosário, que vão à missa diária, comungam na intenção da pessoa falecida. Isso é muito triste, né? Então, os tempos que nós vivemos são tempos dificílimos. E nós sabendo a dificuldade que é, primeiro, em vida, a dificuldade que é se manter em estado de graça, como são cada vez mais intensas as tentações, os ataques do mundo, da carne e do demônio. Então, em vida, já existe uma grande dificuldade para se manter em estado de graça. E depois, no purgatório, o tormento, a prisão do purgatório, quão terrível é! São Tomás de Aquino, Santo Agostinho falavam, né? O fogo do purgatório é o mesmo do fogo do inferno. A única diferença é a duração. No purgatório é provisório, enquanto no inferno é eterno. Então, que grandes batalhas que nós temos, né? Que grandes dificuldades nós temos, tanto em vida, quanto após a morte, se morrermos e formos salvos, né? Porque dificilmente uma alma vai direto ao céu. São raras, são raras. Somente almas de sétima morada, e olha lá, mesmo almas de sétima morada, elas podem passar, às vezes, por pequenos deslizes, um pequeno ato. Então, é praticamente assim. Eu vou falar quase impossível ir direto para o céu. É muito, é muito, é muito difícil ir direto para o céu. Então, nessa situação, poderíamos ficar um pouco desanimados, né? Nossa, eu sozinho, diante de tudo isso, e depois da minha morte, quem rezará por mim? E aqui, né? Nós, nossa igreja, é maravilhosa. Porque nós não devemos ficar desanimados. A igreja, ela provê. A igreja, ela providencia. Ela nos oferece todos os meios, né? Então, nós podemos fazer a nossa parte. Devemos participar da Santa Missa o mais que pudermos. Para que só ir de domingo? Vá todos os dias. Vá todos os dias, se for possível. Comungue todos os dias. Receba todos os dias indulgências. Reze o Rosário todos os dias. Ganhe muitas indulgências. Ganhe muitas indulgências todos os dias. Faça parte de associações, confrarias, confraria do Rosário, a Guarda de Honra. Quantas maravilhosas que nós não temos. E aqui no canal eu divulgo várias. Faça parte. E eu quero oferecer mais uma. Eu quero apresentar mais uma. E esta se chama justamente Quem Rezará Por Mim. Esta se chama Quem Rezará Por Mim. E eu agradeço aqui ao Rafael, Rafael Berar. Rafael Berar que descobriu e me transmitiu. Nossa, achamos incrível. Estamos aqui para também convidar vocês a fazerem parte da confraria Quem Rezará Por Mim. É justamente este o nome, né? Então, eu estou até com um folhetinho aqui. Eu vou ler depois. Eu vou disponibilizar esse folhetinho no Telegram. Então, acompanha lá no Telegram que vai ter o folhetinho certinho, né? Para quem quiser ver essas informações, às vezes divulgar. Telegram Ricardo Pio Maria. Então, da onde surgiu? Quem Rezará Por Mim? Esta foi uma instituição fundada por uma Beata. Beata Maria Tereza. Lede Oxovasca. Beata Maria Tereza. Ela foi a fundadora das Irmãs Missionárias de São Pedro Claver. E foi erigida canonicamente pelo Papa São Pio X, em 1908. Então, olha só que maravilha, né? Foi fundada por uma Beata. E foi aprovada por um Papa. Papa Santo, São Pio X. Então, olha só já a grande graça que é essa associação Quem Rezará Por Mim. Então, em que consiste? Quem Rezará Por Mim? Consiste no oferecimento de 500 santas missas anuais que o Instituto de São Pedro Claver faz celebrar cada ano por todos os inscritos, sejam eles vivos ou sejam eles falecidos. Então, são oferecidas 500 santas missas todos os anos pelos vivos e pelos falecidos. Então, você se inscreve. Durante o ano, você tem 500 santas missas sendo oferecidas por você. Olha que graça, né? No começo do vídeo, eu falei da dificuldade que era para se manter firme diante dos ataques. Você vai fazer suas orações. Claro, não deve parar com as orações. Mas, ao mesmo tempo que tem essas orações, você está recebendo durante aquele ano 500 santas missas. As graças que vêm as graças copiosas, maravilhosas que vêm dessas 500 santas missas por você. E depois que você morrer, quem rezará por mim? É justamente por isso. Nós não podemos contar com outras pessoas. Até mesmo, parênteses, nós podemos contar porque o purgatório é um fogo contínuo. São centenas contínuas e as mais variadas possíveis. As penas dos sentidos, a perda, a ausência, a grande carência que a alma sente de Deus. são muitas as penas. São muitas as penas. E, diante disso, todas aquelas 500 missas vão estar sendo oferecidas por você. Então, você, em vida, e depois, falecido, vai ter esse oferecimento dessas missas. Então, é uma coisa maravilhosa. E, não somente isso, você pode se inscrever, mas você pode escrever outras pessoas das suas famílias falecidas. E, olha só, para você fazer parte, tem uma pequena oferta. E, realmente, uma pequena oferta no valor de R$ 3,00. No valor de R$ 3,00. R$ 3,00. Uma inscrição para a vida inteira. Não... R$ 3,00. Estou gravando vídeo agora, não sei se no futuro pode, às vezes, aumentar um pouquinho ou não, mas R$ 3,00. para você ter acesso a 500 santas missas por ano. E aqui, é falado, né? Com essa oferta, que se dá só uma vez, essa oferta tem como objetivo ajudar nas missões. Tem como ajudar nas missões. Então, imagina, uma vez só na vida, uma vez só na vida, você vai dar essa oferta de R$ 3,00. E você, todos os anos, esse ano, 500 santas missas. Ano que vem, 500 santas missas. Mas, outro ano, 500 santas missas. Aconteceu alguma coisa? Morreu? 500 santas missas. Que maravilha! Que maravilha! Quem rezará por mim? Agora você tem a resposta. Agora você tem a resposta, né? Essa associação, quem rezará por você, é que vai rezar por você. É uma coisa maravilhosa. Que maravilhosa! É um tesouro espiritual. Então, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp para você entrar em contato para se inscrever. Não somente inscreva você, aproveite. Já que você vai fazer a inscrição, eu espero muito que você faça a inscrição, porque por R$ 3,00, você ter direito a 500 santas missas, eu vejo que não tem como não querer se inscrever. Eu vejo que é uma loucura. É uma loucura. R$ 3,00. Você não compra uma barra de chocolate, você não compra, né? Sei lá, um Trident, né? É quase esse preço. Você vai ter direito a 500 santas missas. É um tesouro espiritual. Então, eu espero que você se inscreva. E quando você se inscrever, se inscreva também o nome dos seus familiares, põe todo mundo na sua casa, põe os seus parentes, coloque as almas dos seus falecidos. Se inscreva. Imagina, você vai inscrever 3 pessoas, você gastou R$ 9,00 para a sua família. Você vai inscrever, né? Olha só, você vai inscrever 10 pessoas, 10 pessoas é R$ 30,00. Vale a pena fazer um esforcinho. Vale a pena. Porque são missas oferecidas, né? Toda vez, toda vez. 500 santas missas. Então, é uma graça espetacular. Espetacular. Eu vou deixar aqui embaixo, então, o WhatsApp. é uma irmã que, pelo menos, quando eu fiz minha inscrição e dos meus familiares conhecidos, é uma irmã. E eu vou pedir para que vocês, quando entrarem em contato, tenham um pouquinho de paciência. Então, aqui, ó, tá? Opa! tem um pouquinho de paciência para as respostas. No meu caso, demorou um pouquinho. Do Rafael, também demorou um pouquinho. Mas, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu só estou dizendo isso, né? Porque, às vezes, a gente manda uma mensagem, né? Já que é uma resposta imediata, né? Elas são freiras, né? São irmãs, fazem parte, né? Desse... São irmãs missionárias de São Pedro e Claveira. Então, são somente elas, né? Que devem ter todas as suas obrigações e mais cuidam da associação Quem Rezará Por Mim. Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que elas respondem, Só estou pedindo um pouquinho de paciência, porque, senão, às vezes, né? Manda uma mensagem, passa, às vezes, uma hora, duas horas, às vezes, passa um dia, né? E já desanima. Não! Vale a pena escrever. Vale a pena escrever. Então, fica aqui o convite. Se inscreva. Inscreva seus familiares, inscreva seus falecidos, o máximo possível que você conseguir. Faça esse esforço, né? Faça essa penitência, às vezes, deixa de comer alguma coisa no mês, né? Ah, vou deixar de comer, sair no sábado e vou pegar esse dinheiro para inscrever todos os meus falecidos da família. Olha, todos os meus parentes. Quer um presente maior de Natal, de aniversário, que você pode dar a uma pessoa do que as santas missas que são oferecidas para a conversão da pessoa? Porque de nada adianta uma vida se essa vida não estiver em estado de graça, se essa vida não for bem vivida. Então, é importantíssimo que a gente escreva todos. Escreva quem já está em estado de graça para que permaneça e quem está em estado de pecado, para que consiga a conversão, para que todos juntos possamos ser salvos. Porque o que adianta? O que adianta, né? A gente que já está com tantas coisas e não tem sentido. A gente tem que conseguir a conversão nossa, em primeiro lugar, e dos nossos familiares. Então, fica aqui o convite. E divulgue, compartilhe também para que mais e mais pessoas se inscrevam, conheçam, quem rezará por mim. Então, aqui estão os dados, né? O WhatsApp, entre em contato e compartilhe para que mais pessoas se inscrevam, para que as missas sejam oferecidas por mais e mais pessoas. Salve Maria, salve José! Salve Maria,